Música Durante a sessão ordinária, os vereadores que acompanham a SEI da Fundaz definiram o papel dos membros. Doutora Ângela foi escolhida para presidente e Carlinhos Tiaca é o relator. Também integram a comissão os vereadores Juvenil Silvério, Luiz Mota e Roberto do Elevem. A SEI foi proposta pelo vereador Carlinhos Tiaca e vai investigar a dívida de cerca de 60 milhões de reais contraída pela Fundaz com a Fazenda Nacional entre os anos de 2004 e 2010. A SEI que a gente batizou SEI da Fundaz foi instalada para apurar uma dívida que a Fundaz acabou juntando de todas as questões sociais, Fundo de Garantia, NSS, PIS-PASEP com os servidores trabalhadores da Fundaz. Então nós vamos estar apurando o que levou a essa dívida, decisão de quem, qual é a responsabilidade, o que aconteceu. A data para o início dos trabalhos já foi definida. A primeira reunião da SEI está prevista para o dia 11 de maio, às 4 horas da tarde. Eu acredito que nós vamos ver que documentos nós vamos estar pedindo, né, até para a gente analisar, estudar e depois verificar em quem que nós vamos estar convidando para estar vindo conversar com a gente para estar baseado, para estar declarações, né, baseado nessa documentação que nós vamos estar analisando. As reuniões da Comissão de Inquérito serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara.